meninas meninas a baronessa de putzaria totalmente baronessa torre nenhuma a graça da muca eu não sei eu não sei eu fui transferida de Brasília vocês se repararam agora vim de Brasília porque vim fundar um cabaré aqui maravilhoso riquíssimo eu não sei como é o cabaré Brasília exatamente meu nome é Dilma Padre Dilma porque essa menina é uma coincidência meu nome é Dilma Padre Dilma Dilma Brasil e meu cabaré é riquíssimo riquíssimo é sustentável sabe como doações gente todo mundo doa pisar o povo todo doa agora dinheiro meu nunca entrou dinheiro meu nunca já mais que putzaria se entende é mas vem cá madame Coisa tudo bem vem cá me diz uma coisa lá se o seu cabaré tem muitas tia por acaso a minha mãe é irmã da sua eu hein eu hein e de mais a mais o meu cabaré ele é tecnologicamente top educado maravilhoso sexo digital sexo manual manual de repente Skype ai gente é tudo digital até ruim vai demitir todas as putas pronto acabou mas demitiu as putas todas quem faz o serviço madame já falei são as máquinas a máquina não vou a máquina evita de transmitir doenças e sem doenças eu não perco nenhum contribuinte a madame Dilma é assim com o povo lá de cima sim exatamente com o povo lá de cima ela é assim com o povo lá de cima sua doutora São Jorge madame Dilma eu fiquei interessadíssimo nesse seu cabaré eu queria saber se você está precisando de gente para trabalhar com a senhora olha a realidade que não sei não hein Eu andei ouvindo que você é um pilantra e fora tudo isso você carrega muito dinheiro na coelho mas tem também na coelho gente só gente tem lá do Brasil então, vamos fazer umas perguntinhas na firstly você gosta de maracutaia e onde tem maracutaia eu tomei eu teu maracutaia Você gosta de roubar o povo? Roubar o povo? Vem na sacanagem! Daquela sacanagem com o povo! Mas de sacanagem! Ai, eu adoro! Gente, não é que ele tem o perfil? Ele tem o perfil! Eu sabia que eu ia ser valorizado nesse Brasil de merda! Claro, o Dilanda conhece o outro ou não? Se merecem! Não, hein, palhaçada! E você é da onde? Esse sotaque seu? Da bicha paraguaia! Vá beber! Paraguaia não, meu amor! Eu sou a retina! Ai, se fosse que ao menos venezuelana com a cor vermelha e branca, eu até gostaria! Só que é viado, Laura! Que viado! Que viado! E agora eu vou dizer na coça, tá? É importantíssimo! Se assim, não sair daqui a hora, que eu vou chamar da policia? Que policia! Que policia? Mas não precisa policia agora! O que é isso, gente? O que é isso? Quer dizer que... Não, eu não vou concorrer! Pula! Eu sou a madame Melissa Carmen, amor! Mas você é o quê daqui exatamente? Dona do cabalho! Dona do cabalho! Fala sério! Eu sou a prostituta com pedra! Ah! E imagina se algum homem vai pagar pra comer uma gorda e uma lenha dessa! É ruim, hein? É ruim! Olha, falando nisso, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não preciso mais do seu serviço, não. Aliás... Um beijo pro homem! Mais imagina antes! Bye! Tchau! Tchau!